Sejam todos calorosamente recebidos no canal Espiritualista. Hoje, trago a todos vocês uma psicografia profundamente significativa do ilustre doutor Bezerra de Menezes. Conhecido por seu elevado espírito e dedicado cuidado para com o Brasil, ele sempre estendeu sua ajuda quando mais precisávamos. Nesta mensagem, ele compartilha insights sobre as iminentes e marcantes mudanças que se aproximam, sobretudo no próximo ano. É essencial absorver integralmente esta carta, pois suas orientações são vitais para nos prepararmos para o que está por vir. Contudo, antes de adentrarmos na riqueza da psicografia, gostaria de fazer um apelo sincero a todos aqueles que enfrentam desafios financeiros. Por gentileza, compartilhem seus nomes nos comentários. Mantemos um grupo de orações que se reúne todos os sábados para interceder por suas vitórias. Se ainda não segue nosso canal, por favor, inscreva-se e deixe seu like. Isso nos ajudará a entender que você valoriza nosso conteúdo. Agora, avançaremos para a psicografia. Estamos em uma luta contra a propagação da ignorância e da maldade em nosso mundo. Adentramos uma fase crucial em que as almas, tanto as encarnadas quanto as desencarnadas, buscam um equilíbrio natural. Contudo, lamentavelmente, esse equilíbrio é atingido por poucos, pois muitos faram em assimilar suas lições. Estes espíritos, cientes de suas jornadas, reconhecem que poucos absorvem plenamente suas lições, mas aqueles que o fazem têm a capacidade de avançar para o próximo estágio da evolução do nosso mundo. Muitas almas ainda carregam densidades energéticas e são direcionadas a outros planos, a outras esferas, para continuarem sua evolução. É imperativo recordar que, independentemente dos desafios enfrentados, nossa essência e memória persistem. Mesmo as doenças mais debilitantes, como o Alzheimer, não conseguem extinguir por completo nossa identidade atual. Nosso mundo está passando por transformações tardias, prolongadas por uma oportunidade concedida por uma força superior, na esperança de que mais almas tenham uma última oportunidade. Antecedendo um grande evento de purificação, todos nós, quer estejamos no plano físico ou espiritual, passaremos por uma fase de reflexão. Ao término desse período, um encontro cósmico delineará o rumo do nosso planeta. A iminência dessa grande mudança é tangível, e muitos já percebem seus efeitos. As mudanças naturais, como as alterações climáticas e tectônicas, são evidentes. Entretanto, a transformação mais significativa ocorre dentro de nós, seres humanos. Nossa conduta tem se desviado e muitos se encontram desorientados, prisioneiros de seus medos e escolhas passadas. Nossa Terra, especialmente o Brasil, desempenha um papel crucial neste momento de transição. Uma purificação está em curso e muitos já estão destinados a seguir por um caminho diferente. Em meio a todas essas transformações, fenômenos astronômicos têm impactado nosso mundo, afetando não apenas a tecnologia, mas também nosso bem-estar mental e físico. Essas mudanças trazem consigo um convite à introspecção e ao realinhamento com valores essenciais. A oportunidade de evolução está diante de nós, mas cabe a cada um acolher essa transformação interna e contribuir para o despertar coletivo. É momento de olhar para dentro, de reconectar-se com a essência e de ser agente ativo na construção de um futuro mais promissor para todos. A mensagem do Dr. Bezerra de Menezes é um farol de sabedoria, uma chamada à conscientização e à preparação para os desafios e oportunidades que se avizinham. Que possamos acolher suas palavras com respeito e agir em consonância para um mundo mais compassivo, consciente e harmonioso. Este é um alerta para aqueles cujos sentidos se estendem para ver e ouvir além do ordinário. Mudanças de proporções consideráveis estão à espreita, entretanto, dentro desse turbilhão, tudo se entrelaça num plano superior de renovação para um mundo mais aprazível. Aqueles que carregam consigo o verdadeiro amor e a compaixão, será concedida a capacidade de orientar e proteger outros durante essa fase de transição. Entretanto, peço-lhes, mantenham a chama da fé e confiem no plano divino até que o cenário se desvende. É imperativo estar ciente de que o mundo está sempre em processo de evolução e, por vezes, atravessa desafios monumentais que impulsionam o crescimento e a prosperidade da humanidade. Tais mudanças, embora possam parecer abruptas e desconcertantes, estão intricadamente entrelaçadas ao desígnio cósmico, visando conduzir a Terra e seus habitantes a um estágio superior de harmonia e compreensão. No contexto do Brasil, especialmente, a nação se encontra às vésperas de uma grande transformação. Em meio à agitação do cenário político e social, é vital manter o coração e a mente abertos, concentrando-se na verdade e na justiça. Cada indivíduo, encarnado ou não, desempenha um papel vital nesse grande esquema, e todos nós somos peças fundamentais para o desfecho final. É crucial recordar que os eventos terrenos são apenas uma ínfima parcela de um vasto universo em movimento. Portanto, enquanto testemunhamos e participamos dessas mudanças em nosso planeta, é essencial permanecermos firmes em nosso propósito espiritual, confiando que, no desfecho, tudo se resolverá segundo o planejado. No epicentro dessa turbulência, instigo a todos a buscarem momentos de paz e contemplação. Meditar, orar e conectar-se com a essência interior é crucial. Mesmo nos períodos mais sombrios, lembrem-se da eterna luz que resplandece dentro de cada um de nós, guiando-nos sempre em direção ao amor e à compreensão. O futuro, embora permeado pela incerteza e promessa, pode ser moldado por todos nós em direção a um mundo de paz, amor e harmonia. Se optarmos por focar nas semelhanças em vez das diferenças, trilharemos um longo caminho, mas com fé e determinação, alcançaremos o destino desejado. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, permaneçam resilientes, mantenham-se unidos e confiem que o universo conspira a favor do bem maior. E em tempos de incertezas, saibam que não estão sós, pois o amor divino os acompanha eternamente. Que a paz e a luz acompanhem a jornada de cada um de vocês. Deixe suas impressões nos comentários. Um forte abraço do espiritualista.